O CURSO TÓPICOS ESPECIAIS DE METAFÍSICA 2 A tese de que não há espécies naturais, não há espécies naturais reais, toda espécie é uma espécie construída, constituída, portanto uma espécie nominal. E a naturalidade de uma espécie, que a gente considera que é natural, que há elefantes e baleias e que são espécies diferentes, a naturalidade não é outra coisa do que a habitualidade, a familiaridade, o fato de que é um hábito arraigado de nós projetar esses predicados tratando as suas extensões como espécies. Na verdade, este era o verdadeiro novo enigma da indução próxima, a expressão de... O enigma não era tanto o paradoxo, tanto a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes, quanto a hipótese de que todas as esmeraldas são verzus pudessem ter a mesma classe de casos positivos. O enigma era saber qual dessas hipóteses é realmente confirmada por seus casos positivos. E como a resposta óbvia é a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes, A pergunta crucial é por que nós projetamos o predicado verde e não projetamos o predicado verzus. Goodman descarta várias sugestões de respostas imprestáveis a essa pergunta. Vindo disso já de que coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzus, nada a ver. De que Verzu, ao contrário de Verde, é um predicado disjuntivo e por isso um predicado artificial, nada a ver também. De que Verzu não pode ser definido por ostensão, portanto não é um predicado observacional, nada a ver também. Todas essas respostas eram tentativas de explicar a intuição de que Verde é uma espécie natural e Verzu não é. Bom, Goodman não nega que Verde é uma espécie natural e Verzu não é. A questão toda é entender o que é uma espécie natural ou o que faz a naturalidade de uma espécie natural. E a resposta de Goodman é o arraigamento. É claro que Verde, como veterano de projeções mais antigas e numerosas que Verzu, tem uma biografia mais impressionante. Podemos dizer que o predicado Verde está muito melhor arraigado do que o predicado Verzu. Ao que Ian Hacken comentava no seu artigo Excelente, Entrenchment, que pertence ao nosso acervo do Dropbox, muitos críticos se ressentem disso. Chegamos a nos acostumar com o apelo de Hume ao costume e ao hábito. Mas pelo menos Hume não falava de práticas meramente verbais. Esse antagonismo à aparente trivialidade da abordagem de Goodman é talvez a razão psicológica subjacente porque tantos autores escrevem como se estivessem ressentidos, pessoalmente injuriados ou agravados. Escreve Hacken, o arraigamento diminui a razão e insulta a filosofia. No que Goodman se mostra um genuíno herdeiro de Hume, tal como ele de fato se indica. Agora bem, em termos da noção de arraigamento é que vai se definir a projetabilidade de um predicado. O que Goodman escreve nosso objetivo último é definir a projeção válida ou projetabilidade com máxima generalidade. Mas isso também pode ser considerado um problema específico de projetabilidade. Como o problema de projetar o predicado específico projetado, ou em outras palavras, como definir o predicado disposicional específico projetável. Como eu observei antes, não há razão pela qual não possamos tentar lidar com um problema específico de disposições, de potências, de capacidades, antes de termos resolvido o problema geral. E no caso do problema específico de definir o predicado projetável, a aposta é alta. Porque se teremos sucesso em resolver esse problema, teremos resolvido o problema geral. De fato, o problema geral das disposições foi reduzido ao problema de projetar o predicado específico projetado. Projetar o predicado projetado. A reorientação do nosso problema pode ser representada em linguagem um tanto mais figurativa. Hume, e isso aqui eu quero enfatizar esse texto que eu já comentei na aula passada, mas quero insistir nele. Das duas imagens de como a mente humana opera. Hume concebia a mente como sendo ativada a fazer predições por e de acordo com regularidades no que era observado. Isso deixou com o problema de diferenciarem das regularidades que ativam e as que não ativam a mente. Nós, ao contrário, consideramos a mente como em movimento desde o começo, lançando-se com predições espontâneas em uma dúzia de direções e possivelmente, gradualmente, retificando e canalizando os processos preditivos. Nós não perguntamos como predições vêm a ser feitas, mas como dado que são feitas, chegam a ser distinguidas como válidas ou inválidas. Literalmente, é claro, não estamos nos ocupando de descrever como a mente opera, mas em descrever ou definir a distinção que ela faz entre projeções válidas e inválidas. Eis o novo iníguo da indução, que é, portanto, um problema que tem duas caras. Tem uma cara epistemológica, com que justificação projetamos um predicado, e tem uma cara metafísica, o que torna possível que um predicado seja projetado. O princípio para a eliminação de projeções improjetáveis é que uma projeção deve ser excluída se conflita com a projeção de um predicado muito melhor arraigado. E aí estava toda a vantagem que Verde tinha em relação a Versu. Como Hume, nós estamos apelando para recorrências passadas, mas há recorrências no uso explícito de termos, portanto, no uso da linguagem. Tanto quanto há recorrências, aspectos recorrentes naquilo que é observado. De certa maneira, como Kant, estamos dizendo que a validade indutiva depende não apenas do que é apresentado, mas também de como é organizado. Mas a organização, para a qual apontamos, é efetuada pelo uso da linguagem. E não é atribuída a nada de inevitável ou imutável na natureza da cognição humana. Para falar muito em linhas gerais, eu poderia dizer que em resposta à pergunta o que distingue os traços recorrentes da experiência que subjazem a projeções válidas daqueles que não subjazem, eu estou sugerindo que os primeiros são aqueles aspectos para os quais adotamos predicados que projetamos habitualmente. Minha proposta, prossegue em Gullman, não é banir predicados improjetáveis. Não se trata, esse princípio de inércia intelectual para o qual Gullman está apelando, como Hume apelou para a força do hábito na base das nossas práticas indutivas, Gullman diz que minha proposta não é banir predicados improjetáveis. Em primeiro lugar, arraigamento e familiaridade não são o mesmo. Eu oponho um predicado portar arraigado e mesmo assim não nos ser familiar. Tenho certeza que o predicado positron está fortemente arraigado, o predicado meson pi. Eu não tenho nenhuma familiaridade com esses predicados e eu defiro aos cientistas, aos físicos em particular, a fixação da referência desses termos gerais. Gullman tem aquela metáfora econômica, o capital arraigado ao proteger-se deve ainda conceder ampla margem para a livre iniciativa. Podemos introduzir novos predicados o tempo todo e a ciência está fazendo isso o tempo todo. E não há nenhum problema nisso. O problema é quando introduz-se um predicado cuja processão colide, conflita, com a do predicado muito melhor arraigado. Daí nós rejeitamos. Daí Gullman estabelece uma tricotomia, em linhas muito gerais, para definir a projetabilidade presuntiva, definindo assim que uma hipótese é projetável, quando e somente quando é suportada por casos positivos, não violada, não tem nenhum caso negativo e não exaurida, isso ainda tem para onde projetar. A hipótese em troca é não projetável, quando e somente quando é ela e uma hipótese conflitante são ambas suportadas, não violadas, não esgotadas e não superadas. E é improjetável, quando e somente quando é não suportada, violada, esgotada ou superada. A classificação em três categorias, diz Gullman, é tosca e provisória. Hipóteses atribuídas à mesma categoria podem diferir em grande medida quanto ao grau de projetabilidade. E o grau de projetabilidade de uma hipótese pode ser afetada por evidência indireta. Cada vez que constatamos que todas as bolas de gude de certa bolsa são da mesma cor, estabelecemos um caso positivo da hipótese G, toda a bolsa da prateleira B é de couro uniforme. Ao confirmar assim G, aumentamos a credibilidade de seus casos indeterminados, entre eles o enunciado G, a bolsa B é de couro uniforme. E ao aumentar assim a credibilidade de G1, a bolsa B é de couro uniforme, aumentamos a credibilidade de todas as bolas de gude da bola B são vermelhas. Credibilidade que ela deriva dos seus próprios casos positivos. Em suma, a evidência para G, toda a bolsa da prateleira B é de couro uniforme, ao aumentar a credibilidade de a bolsa B é de couro uniforme, aumenta a projetabilidade de todas as bolas de gude na bolsa B são vermelhas. Por fim, como Davidson notou, algumas hipóteses são espúrias com respeito tanto ao antecedente quanto ao consequente. Isso está no clássico micro-artigo de duas páginas de Woodman, de 1966, de Woodman Davidson, é merosas by other names. Seja a hipótese, todas as esmerosas são verdelhas. Onde algo mesmo é rosa, sei somente se foi observada até o tempo T e é uma esmeralda ou não foi observada, é uma rosa. E algo é verdelho se foi observada até o tempo T e é verde e não foi observada até o tempo T e é vermelho. Todas as esmerosas são verdelhas e é confirmado por todas as esmerosas verdes observadas até o tempo T e por todas as rosas vermelhas não observadas até o tempo T. Por que agora esse princípio, todas as esmerosas são verdelhas, não poderia ser tomado como uma lei? O título não é law-like, legisímil, não é como uma lei. A resposta depende da resposta que a gente der a essa outra pergunta, que predicados são projetáveis? E aqui escreve Ian Reckin, a resposta de Woodman é radical. Um predicado está arraigado se de fato está em uso entre nós. Se há algo com uma regra indutiva correta, deve começar dizendo, para quaisquer dois predicados, arraigados, F e G, blá blá blá. Isso não significa que as únicas projeções legisímeis, law-like, que podemos estabelecer, devem empregar predicados arraigados. Numa discussão do exemplo de Donald Davidson, todos os esmerrubis são verdelhos, ficou claro que algumas generalizações usando predicados versulicímeis, gru-like, podem ser derivadas indiretamente por dedução de outras induções. Eu já tenho a indução de que todo esmerrubi é vermelho, eu já tenho a indução de que todo rubi é vermelho, e a conjunção dessas duas implica que logo todos os esmerrubis são verdelhos. E aqui, então, fica claro o que Gurdman tem em vista. Em certo sentido, ele escreve, no capítulo final do capítulo do protesto, não é a palavra, mas a própria classe que se torna arraigada. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Por outro lado, se a classe se torna arraigada apenas pela projeção dos predicados que a discriminam, o arraigamento deriva do uso da linguagem. O Gurdman recomenda abandonar a dicotomia, espécies naturais e artificiais, e introduzir em troca um lugar da noção de espécie natural ou noção de espécie relevante. Relevante por quê? Para uma variedade de propósitos, entre os quais estão os da investigação científica. Espécies relevantes, espécies, não apenas espécies naturais, escravinha, reque, mas toda espécie de coisa, pessoa, nesse caso vai nos ocupar bastante, ação também, atividade também, comportamento também, todos esses a gente vai examinar com muito cuidado, ao examinarmos as teses nominalistas de Michel Foucault e do próprio Ian Hecke. Coisa, pessoa, ação, atividade, comportamento, substância, composição, manufatura, qualidade, relação, etc. A lição de Gurdman, de Stephen Hecke, esteve-se muito além do que estamos tentados a caracterizar em termos de semelhança ou de algo em comum, pois alcança espécies que são ligadas apenas por semelhanças de família. Recíprocamente aprendemos também que uma das maneiras em que coisas venham a ser vistas como semelhantes, como de uma espécie e merecendo um nome comum, é por via das expectativas que pomos em prática e das inferências ou argumentos que estamos inclinados a propor. Nossa cultura de predição e controle enfatiza enunciados legicimes, law-like e condicionais contrafactuais. Se fosse assim, seria assim. Se P fosse verdadeiro, o Q seria verdadeiro. Mas a lição de Gurdman não é apenas sobre as espécies que nós que vivemos numa parte industrializada do mundo usamos para descrever a natureza, a sociedade e nossos próximos. Ela parece aplicar-se a classificações e a seu uso em toda civilização facilmente imaginável ou efetivamente estudada, cujas versões do mundo são muito diferentes das nossas próprias. Aqui eu mencionei a contribuição extraordinária do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro. A sua investigação do que ele chamou de multi-perspetivismo ameríndio. Essa investigação partiu de um trabalho de campo, de um estudo de culturas dos povos amazônicos, de nações indígenas amazônicas. E o que Viveiros de Castro notou, ele chamou a atenção, foi que todos os mitos amazônicos sobre a origem das espécies têm a mesma concepção de onde as espécies provenham. Todos eles concordam na ideia de que no início havia apenas uma espécie de seres, pessoas. Tudo eram pessoas. E que dessas pessoas indiferenciadas da origem, foram por diferenciação se constituindo as diferentes espécies de pessoas que habitam o mundo. Isso inclui pessoas humanas e pessoas não humanas. Isso inclui homens, jaguares, antas, tapires, peixes e assim por diante. Agora bem, essa diferenciação em espécie forma uma grade de classificação das coisas na experiência. O que é extraordinário é que essa classificação emprega sempre as mesmas categorias, mas o que varia de uma espécie para outra é que espécie ocupa que categoria. Ou seja, nós temos as mesmas categorias, mas coisas diferentes preenchendo essas categorias. A ideia, portanto, crucial aqui é que diferentes espécies de pessoas, porque todos os animais e plantas são pessoas, as diferentes espécies de pessoas se relacionam com mundos diferentes. Por que o mundo é diferente? Porque o que ocupa que categoria é diferente. Assim, por exemplo, nós temos a categoria dos peixes, que são animais que nós comemos. Mas os jaguares nos comem. Nós somos peixe da gente jaguar. O tapir se deita na lama. Isso é um ritual de purificação. A lama é o templo da gente tapir. E assim por diante. E o que Viveiros de Castro enfatizou, é o fio da meada para todo o desenvolvimento subsequente da obra dele, que veio a culminar recentemente na monografia Metafísicas Canibais, é que o multiperspetivismo, como ele chamou, ameríndio, está nas antípodas, parece uma espécie de relativismo. Mas está, de fato, nas antípodas do relativismo dos antropólogos. O relativismo dos antropólogos diz que existe um mundo, e existem diferentes versões acerca desse mundo, nenhuma das quais é privilegiada. Para dar um exemplo que Viveiros de Castro não dá, mas que eu conheço, viu um antropólogo norte-americano sustentar o seguinte, existem duas versões sobre como os primeiros povos ameríndios chegaram à América do Norte. Segundo a versão preferida pelos antropólogos e pelos paleotólogos, os primeiros ameríndios chegaram à América do Norte provindo do extremo oriente via o Estreito de Bering. Mas tem uma versão completamente diferente. Os Hopi e outras nações ameríndias sustentam que os primeiros humanos chegaram ao território americano provindo do centro da Terra, saindo de uma cratera. E esse antropólogo dizia, temos aqui duas versões e nenhuma é privilegiada. Esse é o relativismo dos antropólogos. Há um nível de introdução à antropologia, que é amplamente usado até hoje em cursos de graduação, nessa disciplina, e titulado justamente Relativizando. Mas o multiperspectivismo, como chamou Viveiros de Caspa, para não falar em Relativismo, o multiperspectivismo também, a gente está nas antípodas disso. Enquanto o relativismo dos antropólogos diz que existe um mundo em muitas versões, o multiperspectivismo é o menino, diz que existe uma versão em muitos mundos. A versão é a mesma, tem as mesmas categorias. Toda criatura emprega as mesmas categorias. Mas o que ocupa, que lugar em cada um, varia. Então não é um mundo muitas versões, é uma versão muitos mundos. E Viveiros de Caspa resume lapidarmente essa tese, dizendo não se trata de uma referência, muitos sentidos. Trata-se antes de um sentido, muitas referências. O perspectivismo ameríndio não é um problema freguiano. Ele escreve no maravilhoso livro A Inconstância da Alma Selvagem. Aqui, nesse multiperspectivismo... Bom, aqui, só com uma breve digressão, Viveiros de Caspa tratou de explicar a gênese da diferenciação em espécie, a partir das transformações no corpo. Quando eu adquiro um corpo de jaguar, eu tenho uma perspectiva sobre a realidade, em que o meu peixe, que é o bicho que eu como, é o humano. O corpo constitui a perspectiva da qual cada espécie contempla a natureza. O que explica a importância concedida aos rituais de trabalho sobre o corpo no ingresso na idade adulta nas culturas amazônicas. O corpo é trabalhado com tatuagens, com escanificações, preparado para ser o corpo de um adulto, de um guerreiro, de um caçador e coletor, ou de uma plantadora, e assim por diante. Mas o fulcro da coisa está nesse contraste lapidar. Não um mundo, muitas versões, mas muitos mundos, uma só versão. Goodman não é nem um antropólogo relativista, nem um índio da Amazônia. No irrealismo, que é o termo que ele veio adotar de Goodman, você tem muitas versões, e porque tem muitas versões, tem muitos mundos. Não é muitas versões para um mundo só, como na antropologia, e não é muitos mundos para uma única versão, como no perspectivismo ameríndio. É muitas versões que são outras tantas, cada versão é uma maneira de fazer mundos. O título do livro é Ways of World Making, um grande livro de 1978. Maneiras de fazer mundos. Ways of World Making. Making não é maneira de representar mundos, mas é maneira de fazer. Nós fazemos mundos. O mundo não vem ready-made. Diz Goodman, não há mundo pronto para o uso, ready-made, que a gente compra e dá para ser usado. Não, o mundo tem que ser feito. E Goodman escreve, nesse livro de 1978, Ways of World Making, sem a organização, a seleção de espécies relevantes, efetuada por uma tradição e um movimento, não há correção ou incorreção de categorização. Não há validade ou invalidade de inferências intuitivas. Não há amostragem representativa ou não representativa, nem uniformidade ou disparidade entre amostras. E Ian Reckin, sempre no brilhante ensaio Entrenchment, que está lá no Dropbox, comenta, usar nomes para espécies é estar envolvido em formar expectativas e generalizar. E generalizar é reforçar qualquer seleção que se tenha desenvolvido. No livro de 68, Languages of Art, uma contribuição à filosofia da arte, Goodman escreve, que cientistas e metafísicos costumam postular uma diferença ontológica entre espécies naturais e outras classes. Filósofos sustentam frequentemente que os membros de uma classe privilegiada compartilham certo atributo ou essência real ou têm certa semelhança absoluta entre si. Eu penso que a distinção depende antes do hábito linguístico. Em Ways of World Making, ele diz Nossa projeção habitual de verde e azul não nega que verzu e azerde, gru e bling, designam classes, mas trata essas classes como triviais, de fato, como meramente nominadas. Reverter essa tendência, projetar verzu e azerde ao invés de verde e azul, seria fazer e viver em um mundo diferente. E ainda em Ways of World Making, ele diz às vezes a escolha entre versões que adotam diferentes categorizações com uma escolha entre descrições que adotam diferentes sistemas de referência pode ser feita meramente por conveniência. Afinal, podemos, algo deselegalmente, reapresentar os nossos argumentos indutivos em termos de verzu e azerde, assim como podemos traduzir um sistema heliocêntrico num sistema geocêntrico. de um sistema categorial, diz Gurman, o que precisa ser mostrado não é que é verdadeiro, ele não tem valor de verdade, apenas proposições dentro do esquema terão valor de verdade, mas o que eu tenho que mostrar de um esquema categorial é o que ele pode fazer. Gurman diz, o que é preciso em tais casos é mais parecido com vender, vender um peixe, do que com a... Agora bem, pertence à filósofa da ciência britânica Mary Hesse, tem mostrado que a projeção dos predicados não arraigados, em termos dos quais Gurman constrói seus exemplos, predicados como verzu, azerde, verdelho e assim por diante, esmerubis, esmerosas, Gurman chegou a ponto de inventar os aiferubis, algo é um aiferubi, sei somente se foi observado até o tempo T.I. é a Torre Eiffel ou não foi observado até o tempo T e é um rupi. No artigo de 1968, Ramifications of Gru, que também está no nosso repositório, no Dropbox, Hesse chamou a atenção por o fato de que a projeção de predicados não arraigados é apenas parcialmente inteligível. Ian Hacken escreve, a mais importante objeção ao enigma de Gurman é devida a Mary Hesse. Ela mostrou o seguinte, eu não projeto apenas um predicado, eu projeto uma teoria inteira. Isso aqui é convergente com a crítica de Quine ao reducionismo, ao dogma do reducionismo, no artigo clássico Dois Dogmas do Empirismo. O reducionismo é a tese de que para cada proposição tomada isoladamente, existe um conjunto de observações possíveis que a verificam ou refutam. E o Koy mostrou que não é assim, que o que é confrontado com a experiência não é uma proposição isolada, mas um sistema de proposições. De tal forma que se uma certa hipótese não é confirmada pela experiência, eu posso rejeitar essa hipótese, ou posso rejeitar alguma outra proposição com a qual ela está em uma certa relação lógica dentro do esquema que eu emprego, de maneira a preservar aquela hipótese e fazendo alguma outra adaptação. A adaptação vai ser sempre aquela que menos, que modificações menos drásticas acarreta no nosso esquema conceitual. Vai observar o que o Quine chama a máxima da mutilação mínima, cujo enunciado o Quine propõe que seja onde não comicha, não coce. Ou, como nós dizemos, nós brasileiros, um time que está ganhando não se mexe. Se alguém objetar a Goodman que coisas versus não têm a mesma cor, o que é verdade, porque algumas coisas versus são verdes e outras são azuis, e verde e azul são cores, como responder a isso? A resposta foi sugerida por Joseph Julian no artigo more on gru, entre aspas, and gru, mais sobre verzu, a palavra, e verzu, o predicado. E o Linn escreve, if not the same color, then the same schmoller. Eu vou trazer schmoller por N-G-O-R, ngor, usando as iniciais de Goodman, e dizer o seguinte, se coisas versus não têm a mesma cor, muito bem, nesse caso, têm a mesma ngor. Onde, para todo x e todo y, x e y têm a mesma ngor, que x têm a mesma ngor que y, sem somente ser x e y são observados até t e têm a mesma cor, ou não observados até t e têm cores diferentes. Objeção, mas há uma relação entre cor e comprimento de onda que o ngor não preserva. Vermelho é a cor que tem o maior comprimento de onda que o olho humano ainda pode perceber. Há emissões luminosas com comprimento de onda maior do que o vermelho. É o hífero vermelho. Pode ser detectado com instrumentos, mas a visão humana não apreende. No extremo oposto do espectro cromático, a cor que o olho humano enxerga ainda. Com o mais curto comprimento de onda é o violeta. Há emissões luminosas com onda mais curta que o violeta é ultravioleta, mas nós não percebemos. Bem, há uma correlação entre ter uma certa cor e a emissão luminosa que tem essa cor ter um certo comprimento de onda. e N'Gor Schmoller não preserva essa correlação. Resposta? Pois bem, as emissões luminosas de X e Y têm o mesmo comprimento de onda. N'G'O, N'G'C, N'G'O, em vez de comprimento, é um comprimento de onda. Hoje, para toda a emissão X e emissão Y, emissão X têm o mesmo comprimento de onda que a emissão Y, sei somente se a emissão X e a emissão Y são observados até T e T é a mesma N'G'O, ou não observados e tem N'G'O'R diferentes e assim por diante. Você continua ramificando indefinidamente. E o que Ress sugeria, então, é que, de fato, a compreensão que nós temos do cenário alternativo é parcial, é incompleta. Nós não temos uma visão panorâmica do que está acontecendo aí, porque quando nós projetamos uma hipótese, projetamos uma bateria de outras hipóteses, projetamos toda uma teoria com a qual ele escreveu em dois dólares do empirismo, as nossas proposições empíricas enfrentam o Tribunal da Experiência, não uma a uma, mas como uma corporação. a crítica de Ress e a Gutmann é reminiscente de uma crítica interessada a Littgenstein por Berro Stroud e o Logical Necessity de 1965. E o Littgenstein também nos convida seguidamente a imaginar criaturas que operam com outros conceitos que não os nossos. E, nas observações sobre os fundamentos da matemática publicadas em 1956, portanto, cinco anos depois da morte de Rittgenstein, na parte 1, sessões 143 a 153, eu vi que a gente nos convida a imaginar uma tribo, enfim, uma comunidade de lenhadores que empregam um método curioso, muito diferente do nosso, para medir lenha. Para medir quanta lenha há numa pilha de lenha, eles levam em conta a área ocupada do chão. e desconsideram inteiramente a altura da pilha, ou seja, eles não medem lenha pelo volume, mas pela área ocupada. E, o Littgenstein se dá o trabalho de examinar várias situações possíveis para sistematicamente sustentar que não há nada que implique que esses curiosos lenhadores estão fadados a incorrer em contradição. e o teste crítico é quando eu digo não, agora eu vou pegar eles em contradição. Eu tenho uma quantidade de lenha, quanta lenha tem aqui, tanto. Agora eu pego a pilha e espalho no chão de modo que ela ocupa uma área maior. E agora? Bom, agora eles recolhem, tem mais lenha e vai custar mais caro. Isso dá para entender. mas, como Strauss assinala, a inteligibilidade desse cenário proposto por Wittgenstein é limitada. Nós compreendemos que relação há no nosso jogo de linguagem, na nossa forma de vida, entre medir lenha e calcular de quanta lenha você precisa para construir um bar. Nós não sabemos como se relaciona na prática dos lenhadores medir lenha e calcular de quanta lenha você precisa. Isso significa que nós entendemos o jogo de linguagem de medir lenha isoladamente, como uma espécie de ato homológico gramatical, mas não no contexto de uma forma de vida que de fato nós não entendemos. Foi uma crítica análoga que Ré-se fez à ficção de Gurnan em Romifications of Gru. E nos dois casos, tanto na crítica de Straubach-Divin quanto na crítica de Ré-se a Gurnan, a crítica se baseia num princípio que a gente pode chamar holístico, a ideia de que você só compreende o significado de um termo, você só sabe qual é no contexto de uma proposição e o significado de uma proposição no contexto de um conjunto de uma teoria inteira. Tanto o jeito que a gente está em contra o Gurnan aceitam o holismo semântico. E, portanto, aceitam que compreender um conceito é compreender as suas relações com outros conceitos numa linguagem ou esquema conceitual abrangente. e aqui nós estamos ao passo de entender. Primeiro, a tese epistemológica de Gurnan, que foi a sua solução do novo língua da indução, é uma tese metafísica. O que, fundamentalmente, o que ele está dizendo é que nós projetamos verde porque verde é uma espécie natural e não projetamos ver azul porque ver azul não é uma espécie natural. mas o que faz de verde uma espécie natural nada, mas nada mesmo além do arraigamento desse predicado e o arraigamento é função do uso da linguagem. No uso da linguagem, classes se constituem e assim se tornam naturais. A classe se torna uma classe natural quando o predicado que a discrimina é um predicado que se arraiga. então é crucial isso diante da pergunta por que projetamos verde e não ver azul que é o verdadeiro enigma da indução a resposta de Gurnan é a seguinte porque nós viemos projetando verde. Assim, essa resposta que o Gurnan está fazendo é projetar o predicado projetado no predicado projetável. E essa é a solução do problema geral das disposições das capacidades das potências. é que se fosse submetido à pressão flexionaria. Que algo é frágil é que se fosse golpeado romperia. E assim por diante. Cada disposição ou capacidade é explicada em termos de um condicional contrafactual. Ora, o condicional contrafactual é a projeção de um condicional material. A projeção de se está chovendo a calçada fica molhada que é equivalente a ou não está chovendo a calçada está molhada a projeção disso é dizer que se estivesse chovendo a calçada estaria molhada. Isso é em qualquer situação possível em que chove a calçada fica molhada. E essa é a solução geral do problema das disposições. mas por que é que nós projetamos um predicado verde e com ele azul, vermelho e não outros? Gudman diz porque esse é o hábito mas por que o hábito é esse e não o outro? Por que uma categorização ao invés de qualquer outra? A resposta nominalista de Gudman é radical A razão pela qual apenas predicados certos apenas os predicados certos se chegaram para a sorte nossa a se tornar bem arraigados é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram por isso os predicados certos. Por que que apenas os predicados certos verde, azul, vermelho se tornaram arraigados é que por serem arraigados eles se tornaram os predicados certos. Não existe tal coisa como um esquema categorial certo ou errado. Há esquemas categoriais possíveis e eles são arraigados nas nossas práticas discursivas e é assim que espécies se constituem. O caso que mais vai nos interessar são as espécies de pessoas e por consequência também as espécies de ações e comportamentos que pessoas realizam ou exibem. E é isso que vai nos levar a examinar o nominalismo acerca de espécies de gente de Michel Foucault e de Ian Hacken. Depois de um exame de uma resposta naturalista à pergunta sobre por que certos predicados são se arraigam e certos outros não que seria a ideia de uma história natural do arraigamento. Foi sugerida por Judy Jarvis Thompson na sua crítica a Goodman no artigo Grue de 1966 ao qual o Goodman respondeu dizendo assim que ela diz olha os predicados que estão arraigados devem ser predicados cuja projeção tem algum fundamento no modo como é o organismo. e na resposta o Goodman não descarta que possa haver uma explicação empírica para o fato de ser predicados arraigados em São Paulo não está interessado nessa explicação ele escreve mesmo se a senhorita Thompson pudesse dar uma definição geral e aceitável de observabilidade pudesse definir a projetabilidade em termos dessa definição e pudesse mostrar que essas distinções estão fundadas em certos aspectos essenciais do organismo humano e tudo isso é uma vasta encomenda nada disso seria incompatível com uma definição de projetabilidade em termos de arraigamento antes teríamos uma explicação psicológica dos fatos do arraigamento claro por que não ir atrás dessa explicação psicológica Goodman simplesmente não se interessou por isso e a sugestão fascinante de Quine no artigo Natural Kinds é que as categorias que nós retemos das categorias possíveis que poderíamos empregar para categorizar a nossa experiência para classificar objetos são aquelas que exibem valor de sobrevivência portanto tem algo que vem com o processo de seleção natural e aqui a ideia é os predicados arraigados são aqueles que nós precisamos empregar e projetar para lidarmos com sucesso com o nosso ambiente a ideia é simplesmente assim um animal por exemplo que não sabe discriminar não emprega essa categorização discriminar os outros animais em predadores e não predadores tem escassas chances de sobrevivência os antropólogos e os linguistas gostam de nos dizer como um exemplo do espectro cromático que línguas diferentes recortam diferentemente a fronteira entre uma cor e outra não é a mesma em diferentes idiomas o Ian Hacking conta que quando ele foi dar o curso na China e ele ia apresentar o problema de Goodman o intérprete tradutor dele disse olha eu não sei como dizer isso para os alunos chineses porque os chineses não tem apenas verde e azul eles tem para uma cor intermediária um espaço intermediário um espectro que nós chamaríamos de verde azulado ou azul esverdeado isso é uma terceira cor e tem um nome portanto era um problema formular o problema de Goodman em chinês em mandarim agora bem um outro exemplo é os esquimossos inuit tem não sei quantas palavras diferentes para onde a gente só tem uma branco no entanto aqui vem a sugestão as discriminações que nós fazemos são aquelas que tem valor de sobrevivência há uma correlação entre diferentes matizes de branco e a espessura de uma camada de gelo quanto mais estreita ela é mais transparente quanto mais grossa ela é mais opaco é esse branco aí os inuits empregam diferentes palavras para as diferentes matizes de branco fazem muito bem eles precisam distinguir tudo isso nós não mas eles precisam a espessura de uma camada de gelo pode ser uma questão de vida ou morte para um inuit você pode pisar um gelo fino demais e afundar portanto é crucial distinguir espessuras de camadas de gelo e por isso eles têm todos os matizes de branco que eles têm são classificações que são necessárias para nós o filósofo grego Cornelius Castoriad escreveu criticando o relativismo de linguistas e antropólogos dizendo os linguistas e antropólogos nos oferecem seguidamente exemplos de categorizações alternativas mas ninguém me apresentou ainda o exemplo de uma cultura que reunisse sob o mesmo conceito as rosas de ontem à tarde e as estrelas de amanhã de manhã nós não temos nenhuma serventia para essa taxonomia e Quines no seu artigo sugere entender isso combinando o problema de Rempel dos corvos pretos e dos não pretos não corvos e o problema de Gugman das esmeraldas verdes e das esmeraldas versuis na hipótese de que o complemento de um predicado projetável não precisa ser projetável nós vamos explorar essa hipótese na nossa próxima aula Tchau